Oi, gente! Mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago pra vocês os meus penteados favoritos do momento. E por que eu decidi trazer esse vídeo? Alguns desses penteados, vocês já viram o passo a passo deles lá no IGTV, de forma mais rapidinha, mas tem lá. Alguns também eu já mostrei o passo a passo nos stories, outros eu só mostrei em foto mesmo. Então eu decidi vir aqui pro YouTube e mostrar nesse vídeo o passo a passo de todos esses penteados que eu tenho usado no momento, que vocês estão vendo aí. E mostrar tudo de forma detalhada, mostrar como eu faço o acabamento, que tipo de rabicó de prendedor que eu uso, que tipo de produto que eu gosto de usar, dicas de acessórios também que você pode usar. Porque às vezes por foto ou passo a passo rapidinho ali no IGTV, você consegue se inspirar, né? Ter uma ideia, até reproduzir, mas nem sempre você vai conseguir pegar os detalhes, sabe? Sem falar que algumas de vocês nem tem Instagram, né? Ou me acompanham só aqui pelo YouTube mesmo. E também é uma forma de reunir todos esses penteados do momento num vídeo só, né? Que aí você pode compartilhar com as cacheadas, crespas, onduladas que você conhece. Então é isso, cliquem aqui no gostei, se inscrevam no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E me conta aqui nos comentários qual o seu penteado favorito que eu quero saber. Bora lá! Antes de tudo, você precisa saber de algumas coisas. Os acabamentos fazem toda a diferença, então fiquem atentas aí aos detalhes. Os acessórios que você usa, tanto o brinco, o colar, quanto o acessório que você pode colocar no cabelo mesmo, dão um tchan pro penteado, sabe? E podem mudar completamente o seu look. E falando em look, a roupa que você tá também influencia muito no penteado, né? Nessas fotos que eu coloquei pra vocês, vocês vão ver que cada uma eu tava com uma roupa diferente. E isso conta muito. Por exemplo, no coque, fica legal você colocar uma blusa de golinha alta. Já pros penteados que são mais baixos, a golinha alta eu sinto que me achata muito, sabe? Fica muita coisa aqui. Então eu gosto de usar blusinhas mais assim quando eu tô com penteados baixos. Então são detalhes que fazem toda a diferença. O primeiro penteado que a gente vai fazer é o coque mais despojadinho. Não é esse coque aqui que eu estou usando. É parecido, mas tem algumas coisas diferentes que deixam ele mais despojado, com essa carinha mais princess, sabe? Vocês vão ver aí. Vou soltar o meu cabelo e vocês vão ver a realidade agora. Tcharam! Olha só, gente, meu cabelo está todo esticado aqui, ó. Eu tava de coque, né? Como vocês viram, já tô com alguns day afters. Então, ele tá naqueles dias assim. Não tá no melhor dia, né, gente? E era isso que eu queria falar com vocês também. Esses penteados são perfeitos pro bad hair day. Pra aquele dia que você acha que não tem mais jeito pro seu cabelo, sabe? Você não precisa estar com o cabelo super finalizado, assim, aquela finalização perfeita. Não. Vocês vão ver que esses penteados aqui salvam muito. Sempre que vocês me verem com um desses penteados, pode ser que eu esteja num bad hair day, tá? Eu vou começar pegando o borrifador com água e vou borrifando mais na raiz. E por que que eu estou fazendo isso? Porque esse coque, ele é mais despojadinho. Ele não tem a raiz tão esticada quanto esse que eu tava aqui agora no início do vídeo, sabe? Pronto, agora eu vou pegar um rabicó que é mais fininho. Porque eu tenho esse outro que é mais grosso e tenho esse aqui que é mais levinho, assim, mais fininho, sabe? Se eu usar esse aqui, o coque vai ficar mais presinho, não tão despojado. Gente, sério, por isso que eu quis gravar aqui pro YouTube. Porque são detalhes que não dá pra explicar lá no passo a passo do IGTV. E aí, quando o rabicó é mais fininho, mais levinho, assim, mais molinho, o coque fica mais despojadinho, fica mais soltinho. Detalhes pequenos, mas que fazem a diferença, gente, como eu sempre falo. Aí eu vou começar puxando aqui todo o meu cabelo de forma mais frouxinha, assim, não vou esticar tanto. Reparem que aqui, ó, fica até mais altinho, mais fofinho. Dá uma volta no rabicó. Na segunda volta, eu não termino ela. E deixo essas mexinhas mais soltinhas e vou ajeitando com as mãos. Todo penteado, assim que você prende, depois você sempre tem que ajeitar com as mãos. Porque isso faz toda a diferença, ó. Agora, uma coisa que você sempre tem que ter em mãos são os grancos. Eles que vão ajudar a dar a forma que você quer pro penteado, né? Então eu vou prendendo um pouco mais aqui e a deixar o penteado mais firme também, né? E sempre tem os fios que vão soltar. Aí o que você faz, você vai prendendo tudo com grancos. Como você pode prender? Ou você pode fazer assim, ó, dobrar eles. Ou você pode prender eles direto no coque. Eu acho que hoje eu vou prender aqui direto no coque. Você vai ter que ter uma mente, assim, de artista, sabe? Pra ir modelando o penteado. Esses dias eu recebi uma mensagem de uma seguidora no direct falando assim, Ana, depois que você falou pra gente ficar mais atentas aos detalhes dos penteados, aos acabamentos, os meus penteados estão dando muito mais certo, né? Por causa dessa atenção aos acabamentos, dá outro destaque, fica muito mais bonito. E agora eu vou puxar um fiozinho aqui, gente. Eu vi algumas meninas comentando que esses fios aqui chamam pega-rapaz. Então, eu vou puxando aqui, ó, os pega-rapaz, os fiozinhos. E pra modelar esses fios, eu gosto de usar um spray. Tanto esses assim, né, que já vem prontos. Ou só água mesmo, dependendo de como tiver o meu cabelo. Ou você pode usar um spray caseiro. Tem algumas receitinhas aqui no canal. Mas por que spray? Porque se você vier só com gel ou só com creme aqui, pode ser que pese no fio e ele não crie nenhuma forma. Ele pode ficar esticado, sabe? Então, o fio tem que ficar leve pra criar essa forma. Eu faço um dedo lis e amasso. No início, ele fica meio estranho, né? Fica meio... Mas depois, na hora que seca, ele vai criando uma forma mais legal, sabe? Fica até mais natural depois que seca. Se essas mechinhas aqui perto da orelha, né, do seu cabelo forem muito esticadas, né? Não formarem cacho, você pode usar um modelador térmico também. E pronto. Agora, enquanto essas mechinhas vão se ajeitando, vão secando um pouco, a gente vai fazer o baby hair. Eu gosto de fazer o baby hair com essa gelatina aqui. Ela fixa mais, né? E vou modelando. Uma dica pro baby hair. Não precisa puxar muito, assim, e nem aplicar muito o produto. Eu gosto de fazer algo mais de leve mesmo. Aí, agora, eu vou ajeitar daqui nesses fios. Eu tipo divido ele ao meio, coloco um atrás da orelha, outro mais na frente. Isso também é um detalhe que faz a diferença pra não ficar tão artificial, sabe? E tá pronto o primeiro penteado. O que eu gosto desses penteados que eu vou fazer aqui nesse vídeo é que você pode usar eles tanto no seu dia a dia, né? Eles ficam despojadinhos, ficam confortáveis, né? Duram o dia todo. Quanto pra usar numa festa, sabe? Eles ficam sofisticados também, dependendo do look, dos acessórios que você colocar, sabe? O próximo penteado é um rabo baixo, partido ao meio, com trancinhas. Gente, esse foi o que mais fez sucesso lá no Instagram. Quando eu apareci com esse penteado numa foto, vocês pediram muito, muito, muito tutorial. E agora eu vou conseguir explicar ele detalhadamente pra vocês. Gente, sério, esse penteado é perfeito. Podia que seu cabelo não tenha mais jeito. Ele salva mesmo. Vou começar dividindo aqui ao meio. E vou separando duas mechinhas aqui. Vou deixar elas separadinhas aqui. É lindo o processo do penteado. Agora eu pego o gel de babosa e aplico aqui assim na raiz do cabelo. Puxo bem assim, deixo bem firme. E agora eu vou pegar o rabicó, né? O elástico que é mais grossinho. Porque eu sinto que fica mais firme nesse penteado, sabe? E pronto. Por enquanto, deixo assim. Aí você dá uma ajeitadinha assim, ó. Deixa aqui bem alinhadinho. E agora a gente vai fazer duas tranças. Seguinte, gente. Esse penteado, você pode fazer um twist, assim, né? Dois twists. Você pode fazer ele de lado, tá? Se você não quiser partir assim no meio, você pode partir aqui na lateral. Que também fica bem legal. Essa é a base do penteado, mas vocês podem fazer aí de acordo com o que vocês preferirem. Fazer a trança e puxar pra trás também. Fazer um tupetinho aqui. Enfim, você vai pegando esse penteado e vai se inspirando pra criar outros penteados também, entendeu? Agora eu venho com spray e aplico aqui nessa mecha. Também é melhor que você use um spray ao invés de um outro produto pra não pesar também, né? A sua trança não ficar muito rolada, assim, muito murchinha, sabe? A dica pra ela não fofar aqui na raiz é você começar ela bem firme aqui, sabe? Agora, outro detalhe que não pode deixar de fazer é ir afrouxando a trança. E aí, você pega um grampo, prende ela aqui atrás. A mesma coisa do outro lado. Uma dica. Eu tô refazendo a trança aqui porque eu achei que tava mostrando muito a divisão. A divisão tava ficando aparente. Pega esse truque aqui porque ajuda bastante. Depois que você separou as três mechas, você vai começar trançando pela mecha de trás. E aí, ela começa aqui e sempre faz a trança nessa direção da frente, assim, ó. Porque aí você vai esconder essa divisão, tá vendo? Que agora a divisão não tá tão à mostra. Agora, eu vou separando alguns fiozinhos aqui. Eu venho borrifando um pouco do spray aqui no comprimento do cabelo. Só pra dar mais um tchan. Porque às vezes essas pontinhas ficam meio secas, sabe? Bem definidas. Dou aquela finalizada com o baby hair. E prontinho! Aí, é que agora você pode usar a criatividade. Você pode fazer um coque baixo. O último penteado eu vou mostrar como que eu faço esse coque baixo mais despojado. Mas você pode usar a criatividade, né? Como eu falei, você pode prender. Você pode fazer um rabo de cavalo mais alto. Um puff. Enfim. Usem a criatividade de vocês. Peguem esses penteados como base. E inventem outros penteados, tá bom? Inclusive, me marquem lá no Instagram, viu? Postem foto nos stories. Me marquem, porque eu quero ver. Eu tô interagindo bastante com vocês lá no Instagram. Vendo os stories que vocês me marcam. Então, não esqueçam de compartilhar comigo, tá? O próximo penteado é um rabo baixo, né? Com um twist lateral. E ele é muito rápido de fazer. É muito prático. Vocês vão entender porquê. E eu gosto muito de fazer naqueles dias que eu tô, assim, na correria. Mas eu quero um penteado, assim, que vai durar o dia todo. Vou começar aqui, dividindo o meu cabelo de lado. Dessa vez não é ao meio. E aí, eu pego um pouco de gel de babosa. Aplico assim na mão. E aplico aqui na raiz. Pode ser um spray renova cachos também. Caso você fica com medo de acumular muito produto, né? Ou só água também. Você vai ver de acordo com o seu cabelo, né? De como está a situação dele. Aí, eu vou pegando aqui essa parte da frente. E vou torcendo, ó. Fazendo o twist. Não precisa dividir, mexa. Se você quiser, pode, né? Mas aí, já dá outro acabamento, outro efeito. Por isso que é rápido. Aí, eu prendo aqui com o grampo. Passo a mesma coisa do outro lado. Pego o rabicó e já prendo. Eu gosto de fazer esse prendendo de lado. Então, eu gosto de colocar desse lado que tem o twist maior, sabe? Às vezes, eu nem coloco o grampo, assim, pra prender. Só que eu sinto que o twist vai se desfazendo ao longo do dia, sabe? Aplica um pouquinho do spray aqui. Puxa os fiozinhos. Baby hair. E tcharam! Tá pronto. Ah, gente. Outra dica. Como eu tenho muito cabelo, o rabicó se perde aqui no meio, ó. Você não consegue ver ele direito. Mas se você tiver menos cabelo, ou dependendo também da cor do seu cabelo, pode ser que o rabicó fique muito aparente. Gente, eu falo rabicó, mas sei que tem gente que fala elástico, chuchinha, enfim. Me conta aí nos comentários como que você chama na sua cidade. Aí, o que você pode fazer? Você pode pegar uma mexinha do cabelo e enrolar, né? Pra esconder o rabicó. Esse próximo penteado é um coque baixo com tranças. Muito chique, que fica legal tanto pra você usar no dia a dia, naquele dia, assim, de bad hair day, quanto em uma festa, sabe? Eu acho que fica lindo. Dá super pra usar, viu? Vocês sempre me pedem penteados pra madrinhas, enfim, pra casamento, coisa assim. Se inspirem nesses penteados, porque dá pra usar super. Esse penteado, ele é de lado, eu vou manter essa divisão aqui, lateral, só que eu vou realmente dividir a mecha. E vou deixar essas mechinhas aqui reservadas. Que lindo, gente, que lindo. Pegar o Jorge Barbosa, aplicar aqui na raiz do cabelo. E aí, com aquele rabicó mais fininho, a gente vai fazer um coque com a mesma técnica do coque alto, só que baixo. Aí eu venho, dou uma volta. Na segunda volta, eu não termino ela. Aí, vocês vão ver que fica meio bagunçado. Mas daqui a pouco a gente ajeita. Eu vou arrumar essa parte da frente, depois a gente arruma aqui, borrifa o spray aqui. Vou fazer a trança lateral com a mesma dica daquele outro penteado. Começo pela mechinha de trás, vou fazendo ela mais pra frente, assim, pra não ficar com aquela marcação. Uma coisa que eu gosto de fazer é aplicar a escovinha aqui, ó. Por baixo de onde vai a trança, ela vai ficar bem alinhadinha. Dou uma afrouxada e prendo aqui atrás. Outra coisa sobre esses penteados é que eu acho que eles dão super certo com esses brincos, assim, que estão usando, com essas blusinhas de manguinhas mais bufantes. Agora, vamos ajeitar este coque. Ó, o que eu fiz, gente? Só uma coisa aqui. Eu não desfiz o baby hair do último penteado e deixei também os fiozinhos. Reaproveitei. Eu vou puxando, assim, com as mãos pra dar mais volume, pra ele não ficar um coque muito murcho, sabe? E aí eu vou usando os grancos pra dar mais forma pra ele. Se você quiser, você pode até usar um modelador pra deixar as pontinhas mais definidas, né? E está pronto o nosso coque baixo, despojadinho e sofisticado ao mesmo tempo. Me conta aqui nos comentários qual que foi o seu penteado favorito. Um, dois, três ou quatro? Engaja bastante aqui pro YouTube estar sempre te notificando dos próximos vídeos. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Tchau!